Luffy detém o poder que um dia pertenceu ao soberano dos mares, Joy Boy. O ciclo da vontade herdada finalmente se fecha e o poder da lindária fruta de Nika também desperta. Mas o que acontece quando você pensa em Deus do Sol Nika? Poderes ligados a chamas? O amanhecer? Faz sentido. O que deixa o mistério no ar são os outros deuses adorados também no passado. Chuva, terra e floresta. Porém o contexto acaba de ser criado quando o Deus do Sol na verdade se torna uma figura muito parecida com o Deus dos Trovões. Como isso vai impactar nos poderes do Luffy? Ele vai poder criar relâmpagos e inclusive aquele que salvou ele em Lugital talvez não seja uma mera coincidência. Quer saber mais dos novos poderes do Luffy? Então sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo legal finalmente. Ei, tirou da ser a tua mão. Achou o equilíbrio perfeito entre o cômico e o épico. E esse capítulo foi muito bom com diversas passagens de explicações. E claro, segredos adicionados, dúvidas que surgem em todo o novo capítulo de One Piece. Antes de seguir um recadinho rápido, eu vou sortear três quadros aqui da edição limitada. O Luffy, o Lau e o Kid que acabaram sobrando. É só uma coleção, então você pode entrar aqui no link e participar. Você não precisa pagar nada, é só preencher os campos aí. E quem sabe ser o felizado que vai ganhar essa coleção irada e limitada. Tá bom? Então o link é aqui na descrição, participem aí. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão que é mangalático. Dispara o like já para dar aquela força. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1046. Vamos começar falando aqui dessa história de capa da Derma Double Six. Aonde temos dois intrusos aparecendo na cidade da Pudim. Muito provavelmente estão ali atrás dela e do seu poder da tribo dos três olhos. Que permite ela despertar a voz de todas as coisas e com isso entender os poneglyphes. Se você notar, as silhuetas são de um homem e uma mulher. No capítulo 1043, eu acabei comentando como tinham algumas sombras misteriosas que poderiam ser intrusos. E realmente isso veio a se concretizar. A questão é quem são. No começo eu imaginei ser Heiju e Itiji. Mas eles não usam botas como essa. Porque os seus trajes tem bolhas nos sapatos. E a capa da Heiju é meio formato de borboleta. Duvido que eles entrariam nessa ilha de novo sem seus trajes. Fora que essa história de capa inicia basicamente com eles fugindo de Holy Cake. E já estão a uma distância considerável. Então quem poderia ser a tripulação do Barba Negra. Que conta atualmente com frutas ótimas para infiltração. Com Shiryu e Katarina Devon. Eles usam capas como essas. Outra possibilidade, talvez a Cip Zero. Quem sabe o próprio governo que está ciente de Robin. Também deve saber sobre a raríssima tribo dos três olhos. E está tentando antecipar isso. Talvez agora que a Big Mom se foi. Eles vão tentar pegar a Pudim. Para impedi-la de ler Road Polyglyphs para qualquer um. Pode ser o Pedro. Um dos intrusos. Meu único problema de ter os piratas Barba Negra aqui. É que esse evento em si. Eu acho muito grande para aparecer em uma história de capa. Mas creio que essas sejam as melhores apostas. Porém no final. Pode ser só os piratas aleatórios. Como aqueles piratas do Germ. Que apareceu lá em Dress Rossa. Mas vamos ao capítulo onde temos um Kaido caído. Querendo perguntar algo. A Luffy que está perdida em Devaneios. Pensando em como vai chamar o golpe que derrubou o Kaido. Eu amo como o Gear 5 de Luffy não consegue ficar parado. Ele é todo saltitante e hiperativo. E fica quicando no chão. Kaido se levantou do ataque do último capítulo. Agarrando o seu rosto. Como se fosse o soco mais forte que ele já recebeu. Na sua vida. E aqui adentramos em explicações. Que fecham mistérios e dúvidas. E claro acertos do escritor Eiichiro Oda. Kaido pergunta a Luffy quem ele é. E essa é a primeira vez que Luffy não faz piada. Temos até mesmo um olhar sério. Sem um riso. Perante a esse questionamento de quem ele realmente é. Zunisha surge alegre de escutar os sons dos tambores da libertação. Que um dia pertenceram a Joy Boy. Como se isto fosse o destino. E é ele sem dúvidas que estava ali nessa cena. E eu achei irada. Luffy aparece respondendo quem ele realmente é. Ele não liga para qualquer título que não seja o do seu sonho. Ele é Monkey D. Luffy. O homem que vai ser o rei dos piratas. Isso é muito legal galera. É o tipo de coisa que queríamos escutar. Esse pequeno trecho é a maneira definitiva de Eiichiro Oda garantir aos seus leitores. Que este ainda é o Luffy. Que ele não foi possuído por Joy Boy ou Nika. O fato de Kaido perguntar quem ele é. Isso aqui é Kaido também começando a perceber que Luffy é Joy Boy. Mas ele queria ver se a sua consciência foi tomada. E eu acho que isso foi muito bem colocado nesse ponto. Muita gente tem se preocupado com a conversa de Joy Boy. Ser uma reencarnação definitiva da alma do Joy Boy em Luffy. Mas não. Ele é apenas sua própria pessoa com suas próprias memórias. A vontade herdada. O destino traçado que deve ser cumprido pelos herdeiros da vontade. Como o próprio Zunisha nos diz aqui. O Luffy veio para superar o Joy Boy do passado que falhou em algo. E eu posso dizer para vocês categoricamente que o sonho do Joy Boy do passado era ser o mais livre do mundo. O sonho que condensa para Luffy o que é ser rei dos piratas. Kaido nos explica um pouco mais sobre o despertar. E como ele funciona quando diz também que está feliz que Luffy ainda está tão arrogante como sempre foi. Quando sua mente e o seu corpo estão alinhados com as suas habilidades da Akuma no Mi. É isto que significa o despertar. E que poder ridículo Luffy tem. Kaido perdeu bastante nessa luta. Seus homens, seu castelo, tudo arruinado. Não restando nada. Mas Luffy diz que mesmo assim ainda tem algo que ele quer tomar de Kaido. E por fim ambos entram em um combate frenético novamente. E vamos lá. O despertar. Kaido fala sobre a mente e o corpo sendo um com a habilidade da fruta. É muito legal utilizar Luffy para ilustrar isso. Pois Nika concede os poderes de borracha. Mas é associado com uma divindade ligada também a liberdade. Luffy vem trilhando a libertação das pessoas desde que zarpou em um barril e libertou Kobe dos seus medos. E agora com a possibilidade de realmente falhar pela primeira vez ao tentar libertar o ano. Foi o momento do ápice desse alinhamento entre a sua mente e Nika. Seu corpo já estava no limite devido a todos os Gears majestosos criados a partir da pura genialidade de Luffy. De tornar algo simples e engraçado em um poder devastador. Por fim sua grande vontade, seu haki do rei finalmente elevou os batimentos do seu coração. Aos níveis dos tambores da libertação que permitiram Nika e Luffy usarem o máximo da liberdade contida nos seus poderes. O que Luffy quer tomar de Kaido? Seu título de Onkou? Não, de forma alguma. Luffy não liga para isso. Ele quer tomar a liberdade perdida das pessoas de Wano. Ele quer tomar a vontade de Kaido. Quebrar o seu espírito. Nesse último painel com ambos trocando golpes. É possível ver como o fruto agora permite a Luffy receber menos danos quando ele em quase um nível cirúrgico e cômico também consegue se moldar ao formato do Kanabo de Kaido. E isso acontece em diversas partes atingidas do seu corpo. Ele ainda recebe o dano, mas bem menos do que quando tentava a exemplo defender o golpe utilizando apenas haki. Por fim meus amigos, isto confirma que a fruta só desperta quando a pessoa que a come atinge um nível semelhante ao da fruta. Tanto na mente quanto no corpo e cada fruta tem o seu próprio nível. Nika é conhecido como o guerreiro da libertação. E o que Luffy tem feito desde o início salvando reino após reino. Também confirma que Joy Boy comeu esta fruta e salvou reinos no passado tendo despertado também esse poder. Esse despertar é o que faz Zunisha lembrar de Joy Boy em Luffy. No final das contas Luffy tem a vontade herdada de Joy Boy e da fruta. E ninguém mais conseguiu despertá-la nesses 800 anos porque eles não tinham esse tipo de vontade. Fechamos aqui com o Kaido dizendo sobre as chamas que já tomaram conta de todo o castelo de Onigashime. E Luffy confiando em seus amigos para cuidar disso. E claro que não posso deixar de destacar que eu amo essa luta do Luffy e do Kaido. O Gatlingan do Luffy no Gear 5 parece devastador. Assim como os golpes que ele levou do Kaido. Mas do nada temos o Luffy literalmente puxando sua virilha para fora do caminho de um golpe e é hilário. Esse é o equilíbrio que eu queria nas lutas de Luffy vs Kaido. Temos então uma visão geral de toda a comoção criada dentro do castelo de Onigashime. Pelas chamas que já tomaram conta de todo o lugar. Vemos grande parte dos aliados do Luffy tentando de alguma forma resistir ao fogo. Destaque claro para os samurais dando seus pêsames ao Brook achando que ele era um cadáver queimado. Vemos também o Zoro completamente apagado nos ombros do Frank. Que é seguido pela tropa blindada de Sasaki que agora estão pedindo ajuda ao ciborgue. Eu estou curioso aqui quanto ao Zoro. Porque parece que vamos ter um desenvolvimento dessa sua entre aspas morte após a derrota de Kaido. É legal que nesse último SBS que saiu, Oda revelou que o golpe que o Zoro usou em Kaido lá no 1010 é o nome de uma peça teatral sobre a descida ao inferno. Onde se deve cruzar o rio dos mortos para então chegar ao rei do inferno, Ema, para ser julgado. Chegando lá, Ema vai julgar você para que você possa reencarnar. E existem seis caminhos, ficar preso, virar um fantasma, um animal, um humano, um azura ou mesmo se tornar um deus. Eu adoraria Zoro com alcunha de Ryuma. Mesmo ele já tendo gritado ali sobre o rei do inferno, Deus da espada soa muito melhor aí para o Zorão da massa. Grande destaque também em Sanji, com um ratinho nos seus ombros. Eu adorei, achei um belo detalhe mostrando que o Sanji não trocou a sua humanidade por poder. Também vemos Ibi, o Number e a Poo. É impressionante como a Poo consegue jogar esse jogo de sobrevivência também. A Poo provavelmente vai escapar aqui do ano, quem sabe para vender as suas fotos para o Morgan das fake news. Seria interessante se o Karibou escapasse com ele também, porque ainda há o perigo de Karibou contar ao governo mundial ou mesmo ao inimigo dos chapéus de palha sobre Xirahoshi ser Poseidon. Pois ele mesmo disse que levaria esta informação a um certo alguém. Por fim, temos o homem que leva o seu nome nesse capítulo, o maior Hokage de todos os tempos, Raizou. Revelando qual era o plano que ele sussurrou logo após derrotar Fukuro Kuju. Raizou falhou em proteger Oden e sua família, deixando eles expostos aos perigos do castelo em chamas 20 anos atrás. Ele nunca mais queria experimentar esta falha novamente. Todas as suas técnicas ninjas devem ser utilizadas com maestria. E foi isto que ele fez durante o seu período de permanência na ilha de Zou. Com a sua Akuma no Mi do pergaminho, que pode armazenar praticamente qualquer coisa, ele acumulou toda a água que podia quando o Zunisha tomava o seu banho. E agora este é o momento derradeiro. Ele não vai deixar as pessoas que dedicaram suas vidas para este ataque morrerem em meio ao fogo. Com a ajuda de Jinbe, o cavaleiro do mar, que pode controlar a água com os poderes únicos dos homens peixes, Raizou libera então a água de banho do elefante. Sou estranho isso, né? Jinbe direciona a água para os andares inferiores, onde o fogo começa então a ser apagado. Raizou é honestamente um grande personagem de One Piece. Confesso que desprezei o design dele quando o vi pela primeira vez, afinal que diabos de ninja é esse que o Oda criou. Mas eu achei muito legal ele guardar essa água aqui de Zou para não cometer o mesmo erro que ele cometeu há mais de duas décadas e curar então o país de Wano. É uma boa recompensa que Raizou terá um papel grandioso, importante para salvar todos desse incêndio. Os Minks sacrificaram tanto para salvá-lo, então tudo tinha que ser realmente por alguma coisa. Vale lembrar que para Raizou, um dos viajantes do tempo, esse evento do Castelo em Chamas ocorreu apenas alguns meses atrás. Não é à toa que tudo isso está fresco ainda na sua mente. E sabe o melhor de tudo? É legal que o Raizou possa armazenar energia ou água nos seus pergaminhos, mas adivinhe o que isso significa? Que ele tinha capacidade de extinguir o fogo que estava queimando ele em sua luta Hokage com Fukuro Kuju, mas optou por não fazê-lo. Sensacional, Raizou é meu ninja número um do Muro de One Piece. Por fim, o ápice desse capítulo. Yamato tenta apressar Momonosuke dizendo que Kaido está chegando no seu limite e que as nuvens de chamas não vão aguentar a ilha. Momonosuke deve assumir agora com seu poder. Sabe o que seria legal? Se tivéssemos Momonosuke usando seu corpo dracônico ou mesmo um Luffy na sua forma gigante para suportar o peso da ilha como Oden fez quando carregou as bainhas na hora lendária. Tudo isso sendo testemunhado pelas pessoas da capital das flores e é claro que daria Momonosuke e Luffy o seu momento aí também da hora lendária. Mas Sunisha ainda é minha aposta principal para pegar esta ilha. Por fim, fechamos com uma cena insana do Luffy no ar agarrando um relâmpago enquanto ele e Kaido se encaram com sorrisos no rosto. Que demais essa cena galera, o Luffy parece absolutamente um deus nesse último painel com um relâmpago em suas mãos. As cenas cartunescas definitivamente ainda estão presentes nesse capítulo, mas foram bem atenuadas. O que eu esperava totalmente e pedia a Itiro Oden. O equilíbrio perfeito tem o que respeitar como o autor pode fazer Luffy parecer super pateta em uma cena, mas também consegue tirar uma cena incrível dele realmente parecendo uma ameaça épica. Reparem também como o Kaido parece muito orgulhoso, sorrindo enquanto olha para o Luffy agarrando esse relâmpago. Isto foi completamente inesperado, nunca em infinitas tentativas eu poderia deduzir que alguém ligado ao deus do sol pegaria realmente um relâmpago no ar para usar em uma luta contra o Kaido. Vale lembrar que o Luffy é imune a raios hein galera. Sabe o que me veio à mente também? Lembra quando o Luffy foi salvo por um raio lá em Logital? Será que isto poderiam ser os efeitos da sua fruta que o salvaram? Sendo um Zuan mítico, bom, as frutas tem vontade própria. Isso acaba também me remetendo a um outro pensamento, os quatro deuses de Skypiea. Quem garante que o deus do sol, da chuva, da floresta e da terra não são o único deus e Nika seria esse representante. Bom, temos a borracha ligada às árvores, o despertar que altera a terra, relâmpagos que podem ser ignorados e mesmo segurados e claro o sol ligado ao amanhecer. É legal aqui também que é grande referência ao mito japonês sobre a criação do Sake. E ele está ligado diretamente à lenda de Susanoo que para resgatar uma donzela de um dragão de oito cabeças, no caso Yamata no Orochi, ele preparou a fera oito tonéis de uma bebida maravilhosa, o Sake. O dragão ficou gravemente intoxicado, permitiu então que Susanoo, deus da tempestade e dos trovões, matasse ele com a sua lâmina. Há toneladas de referências e paralelos com esse mito e o que está acontecendo em todo o ano. Até mesmo a caverna onde Yamato foi presa quando era criança tem o mesmo nome do lugar onde Armandes Susanoo Amaterasu se escondeu nos mitos. E agora temos Luffy realmente parecendo um deus dos trovões e como isso se liga ao mito da criação do Sake? Bom, Luffy é uma figura mítica divina que leva o título de Joy Boy que certamente deve ser o criador do Sake de Binks. Legal né? Vale lembrar que o Luffy também tem um golpe chamado Thor Elephant Gun e o mais provável agora é que Kaido esteja também no limite dos seus limites. Já que Yamato disse que as suas nuvens de chamas estão realmente quase que acabando, a ilha vai cair a menos que Momonosuke dê um jeito de parar. Kaido está muito perto de ficar sem energia mas ele realmente manteve o título de criatura mais forte do mundo. Ele nos mostrou novamente que os Yonkous independente da sua idade ou mesmo ferimentos sempre serão aberrações da natureza no que diz respeito ao poder. Eu estou muito impressionado com o retrato feito de Kaido. É super interessante ver o quão feliz Kaido parece enquanto ele simultaneamente parece saber que seu poder está diminuindo e mesmo que ele pode perder. Os olhos de Kaido antes desse capítulo foram desenhados principalmente com linhas sombreando-os. Mas quando ele vê Joy Boy e luta com ele, seus olhos estão voltando ao que eram quando ele era jovem. Sabe qual o meu único problema com Kaido? É que Ichiro Oda escreveu ele tão bem que eu meio que não quero ver ele falhar agora. Ele é de longe meu vilão favorito da série até agora. Sua profundidade e emoções são espetaculares e isto que nem vimos muito do seu passado ainda. Na primeira introdução ele parecia um verdadeiro antagonista taciturno e sem coração. Mas então descobrimos em um passado remoto um Kaido que parecia até certo ponto ser bom. Que queria ser Joy Boy mas que falhou. E depois fez todas essas coisas más para atrair Joy Boy para libertar o mundo. Depois que ele percebeu que ele mesmo não poderia mais fazer isso. Ele sempre se sentiu mal por lutar sujo. É incrível. Quando vimos Kaido pela primeira vez ele estava literalmente tentando tirar a sua própria vida. Nada mais lhe trazia alegria e satisfação. E ele estava cansado de bater em todos que lutavam em questão de segundos. Luffy lhe dando um desafio que eu aproxima da verdadeira derrota. É o suficiente para lhe trazer um sorriso no rosto. Eu honestamente não acho que ele se importa se ganha ou perde nesse momento. Ele só quer uma luta justa e honesta com Joy Boy para se sentir vivo novamente. Que soa então os tambores da libertação. E é isso meus amigos. Eu creio que o maior destaque desse capítulo é sem dúvidas Oda encontrando o equilíbrio perfeito entre o cartunesco e o épico. Luffy quando diz o seu nome e que quer ser rei dos piratas. Mesmo já tendo escutado isso um bilhão de vezes. Realmente faz qualquer fã se inspirar. E esse rei agora? Como é que o Luffy vai usar a de saia? Será que esses reis podem realmente ser invocados por ele? Vale lembrar que o próprio Kaido pode utilizar diversos elementos. Trovão, fogo, o vento. Quem sabe Nika também tenha domínio sobre outros elementos. Seria interessante né? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou então deixa um likezão. Até a próxima. Olha por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho